Por uma bobagem Um sonho de amor tão bonito você jogou fora Acreditou nas intrigas, me deixou na mão Eu juro que não aceito a maldade vencer Quem diz na verdade não pode perder Você não me escuta, mas eu vou à luta Eu amo você Despia esta cabeça e volte atrás A indiferença machuca demais Amor não me mata, é grande a falta que você me faz Pare um pouco e pense nos nossos momentos No quanto eu me dei pra você com ternura e paixão Tira essa ideia injusta do seu pensamento Um mundo de amor tão real não se joga no chão Eu juro que não aceito a maldade vencer Quem diz na verdade não pode perder Você não me escuta, mas eu vou à luta Eu amo você Despia esta cabeça e volte atrás A indiferença machuca demais Amor não me mata, amor não me mata, é grande a falta que você me faz Eu juro que não aceito a maldade vencer Quem diz na verdade não pode perder Você não me escuta, mas eu vou à luta Eu amo você Despia esta cabeça e volte atrás A indiferença machuca demais Amor não me mata, é grande a falta que você me faz Amor não me mata, é grande a falta que você me faz O que é isso?